Com alegria eu vou dizer Sou a morada do Senhor Com gratidão eu bendirei Por onde eu passo eu vejo Deus Até mesmo a morte Ele venceu E voltará como prometeu Não há mais medo Eu também venci a morte Quando confessei que Cristo é o meu Deus Na nossa história Ele escreveu com sangue O sangue santo do Filho de Deus Ao Teu encontro Ao Teu encontro eu vou, Senhor Pois junto a Ti sou mais que vencedor Ao Teu encontro Ao Teu encontro eu vou, Senhor Não temerei, sou mais que vencedor Com alegria eu vou dizer Sou amor Com alegria eu vou dizer Sou a morada do Senhor Com gratidão eu bendirei Por onde eu passo eu vejo Deus Até mesmo a morte Ele venceu E voltará como prometeu Não há mais medo Eu também venci a morte Quando confessei que Cristo é o meu Deus Ai povo de Deus declara A nossa história Ele escreveu com alegria Ele escreveu com sangue O sangue santo do Filho de Deus Ao Teu encontro ao Teu encontro Ao Teu encontro eu vou, Senhor Pois junto a Ti sou mais que vencedor Ao Teu encontro Ao Teu encontro eu vou, Senhor Não temerei, Senhor Não temerei, sou mais que vencedor Não há mais medo Jesus venceu a morte E com o Seu sangue A nossa história Ele escreveu Não há mais medo Jesus venceu a morte E com o Seu sangue A nossa história Ele escreveu A mão pra cima aqui, ó Ao Teu encontro Ao Teu encontro eu vou, Senhor Pois junto a Ti sou mais que vencedor O povo de Deus declara Ao Teu encontro Não temerei, sou mais que vencedor Mais que vencedor Muito mais Que vencedor